Flamengo divulga a lista dos relacionados com duas ausências. Real Madrid é derrotado no último compromisso antes da semifinal do Mundial e tem desfalque importante. Que história é essa de cebolinha no Botafogo? Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos. Tudo que a gente fala de Flamengo porque estamos diretamente do Marrocos para essa final. Primeiro tem essa semifinal de terça-feira. Mauro Santana, estamos aqui, o coração está acelerado nessa ansiedade. É o Flamengo, parece que o tempo não passa. Chega carnaval, chega Natal, mas não chega o Mundial, Mauro. Chega 2024 e não chega essa semifinal, mas está chegando. E amanhã estamos partindo para a Tange. É verdade, o Flamengo que vai realizar a última atividade amanhã pela manhã e embarca para a Tange. O Flamengo vai de avião, nós vamos de trem. Aquele famoso trem-bala, não é, Mauro Santana? É, rapaz. E não demora muito mais tempo que o avião, não. O negócio é maneiro, hein? É, compadre. O trem aqui é legal, né? É a primeira vez que eu vou encarar essa modalidade, né? É, eu já fiz esse trajeto, o meu avião decolou de Lisboa com o destino final, o aeroporto de Casablanca. E eu peguei o trem em Casablanca até aqui em Rabat, né? E agora nós vamos fazer Rabat, Rabatvil, né? Rabatvil até Tange. Tangevil. É bem rápido, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. É Abdal, na verdade, né? Aguidal. Aguidal, Rabat, Aguidal. Aguidal, isso. Isso aí, Mauro Santana. Tem duas estações de trem aqui, né? Em Rabat. Mas o pessoal quer saber as últimas do Mengão. Então, o Flamengo que está treinando lá no CT... Esse é o CT Fus Rabat. Fus Rabat, isso aí. Também conhecido como Estádio Príncipe Mulher Al-Hassan. É isso. E hoje saiu aí os relacionados, né? Para essa decisão de semifinal primeiro. E depois, obviamente, o Flamengo avançando para a final. É o que a gente quer. É por isso que a gente está aqui. E é isso que a gente acredita que o Flamengo chegará à final do Mundial. Com duas ausências já esperadas, né, Mauro? Sim, sim. São duas ausências. E esses jogadores que não estariam à disposição do técnico Vitor Pereira. Que são o Bruno Henrique e também o Vitor Hugo. Vitor Hugo, inclusive, que chegou a Marrocos usando muleta, né? O jogador que sofreu uma fratura no pé, lamentavelmente, no primeiro compromisso da equipe profissional do Flamengo no Campeonato Carioca. E o Bruno Henrique, que apesar de ter até aparecido no primeiro treino no gramado do time dele, que estava treinando à parte. No entanto, neste domingo ele já não apareceu no campo de treino. A gente sabe que ele está fazendo um trabalho especializado de reabilitação para poder retornar daqui a cerca de 90 dias. Atenção para os relacionados que conquistarão o mundo de novo. Santos, Matheus Cunha, Hugo, Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, De Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gerson, Davi Luiz, Pablo Marinho, Vidal, Mateuzinho e Matheus França, os relacionados do técnico Vitor Pereira. Mauro Santana, o Flamengo faz a semifinal, terça-feira, 4 da tarde, horário de Brasília, 8 da noite, horário do Marrocos, contra o Awilau, a equipe de Michael e Cuejá, essa equipe que eliminou aí os donos da casa, né, o Idá Casablanca. E na outra semifinal, o Real Madrid vai enfrentar o Awali do Egito, um dia depois dessa semifinal do Flamengo, que vai acontecer na terça, o jogo do Real Madrid acontece na quarta. E aqui? Aqui, em Rabat, o Flamengo joga em tange, mas a coisa não está legal para o Real Madrid não, hein, Mauro? Hoje tomou uma traulitada pelo Campeonato Espanhol, jogo a Vera, valendo, o Barcelona com muitos pontos à frente do Real Madrid. A coisa está feia, Mauro. Não, vem cá, o Antilotti não falou que a La Liga era mais importante que o Mundial? Então, perdeu, né? E mudou o discurso, inclusive, né? Não sei se você acompanhou a coletiva de imprensa, ele disse que vai levar a sério, que o seu grupo está levando a sério a competição, que vai entrar para disputar, não tem essa de fazer figuração. Então, depois de perder para, vamos dizer assim, a competição mais importante, agora ele quer valorizar novamente o Mundial de Clubes, né? E os torcedores merengues, né? Os torcedores do Real Madrid, se você for fazer uma enquete com mil torcedores do Real Madrid, vai ser unânime. Os mil torcedores vão dizer o seguinte, o Real Madrid, em todos os campeonatos, entra para ganhar. O Real Madrid, em todos os títulos disputados, entra para ganhar. O Real Madrid não joga de brincadeira. Então, não vai ter essa aí, não, o Real Madrid não está levando a sério o Mundial, vai chegar aqui e vai botar um cata-cata. Não tem essa, não, Mauro. Eles vão entrar com a responsabilidade de conquistar mais um título, hein? Até porque, vamos combinar aqui, o Real Madrid é o franco favorito à conquista do título Mundial de Clubes, né? A gente, lógico, nós somos rubro-negros. Estamos desejando ardentemente o bicampeonato, o mundo de novo. Mas a verdade é que o Real Madrid entra no Mundial de Clubes como o grande favorito à conquista do título. É verdade, e eu quero ser campeão contra o Real Madrid, se possível com o time completo, né? Que aí fica mais interessante aí esse título. Para não ter desculpa dos antes. É isso aí, mas nós estamos com muito pé no chão. Primeiro tem um jogo de semifinal e nós estamos falando do Real Madrid exatamente porque ele está na outra semifinal contra o Awale do Egito, que venceu aí dois clubes, né? O da Austrália, o Alcanciri e também o time lá dos Estados Unidos, o Seattle Saunders. E aí, o Real Madrid, que tem aí um número considerado de desfalques, né? Hoje atuou sem Benzema, Éder Militão e um dos maiores goleiros da atualidade, o Courtois, que se machucou no aquecimento. E me parece uma lesão grave, hein? Teve aí o goleiro reserva do Real Madrid atuando contra o Mallorca. O placar foi curto, o placar magro. O Vinícius Júnior foi perseguido em campo, como sempre, mas... Lamentável o que está acontecendo com o nosso Vini Malvadeus, hein? É uma perseguição de todos os lados, dentro e fora de campo. É realmente impressionante o que está vivendo o Vinícius Júnior no Real Madrid. Mas o Real perdeu para o Mallorca por 1x0 e dificultou as chances, né? De encostar no Barcelona, que é o líder isolado da La Liga. O Real Madrid está embarcando para o Marrocos. Vai ficar concentrado aqui em Rabat. O Real joga em Rabat, diferente do Flamengo, que joga em Tanja. E vai ficar um hotelzão maneiro, hein? O Conrad, que é um pouco afastado. Não chega a ser tão afastado quanto o resort onde o Flamengo está hospedado. Mas também é um pouco afastado aqui o Conrad, que é um dos melhores hotéis aqui de todo o país. É verdade. Então, gente, as duas semifinais aí definidas. O Flamengo joga na terça. O Real joga na quarta com um monte de problemas aí, né? Vários lesionados. Dessa vez foi o grande goleiro Courtois. Só lembrando, Mauro, que amanhã pela manhã, depois da atividade, o Flamengo embarca para a Tanja, assim como nós. E 18 horas, horário de Brasília, tem a coletiva do técnico português Vitor Pereira e também o zagueiro Davi Luiz. Eles falarão, a imprensa é uma coletiva determinada pela FIFA e já é todo esquematizado pela entidade máxima do futebol. Estaremos lá para acompanhar, né, Mauro? Isso. Assim como também o Antelote, o jogador do Real Madrid, serão indicados também para conceder a coletiva de imprensa. E a gente vai estar lá para fazer toda a repercussão da chegada do Flamengo. A informação que a gente tem, nosso querido Bernardo Ramos, que está lá em Tanja, aguardando o Flamengo, é de que já existe concentração de torcedores por lá para essa partida de terça-feira. Eu acredito que vai ser um clima muito positivo, vai ser um clima muito legal para o Flamengo nessa cidade, que é a cidade mais ao norte do Marrocos e também mais próxima da Europa. Ô Santana, para a gente fechar aqui um assunto extra mundial. Você me acordou com uma informação que, na verdade, está balançado até agora, né? Porque aqui o que está mais complicado para a gente é o fuso horário. O Mauro parece que já se acostumou pelas viagens da vida aí, o corpo não sentiu muito. Mas eu estou até agora, essas quatro horas para frente, realmente o corpo não conseguiu acostumar. A gente está vivendo bem aqui no Marrocos, está se alimentando bem. Tem aqui um cozinheiro especial, que é o Guilherme Flazueiro. Também menção honrosa, que é o nosso Wesley Ramon, né? Na verdade, o Wesley Ramon começou a cozinhar para a gente aqui. Aí depois chegou um profissional. Meu Deus do céu, rapaz. Quero morrer amigos de vocês. Mas menção honrosa aí para o Wesley Ramon, que fez três dias de macarrão. Tentou fazer um macarrão com salsicha, que nem ele comeu a salsicha. Mas macarrão com atum estava maneiro. Estava maneiro. Aí depois ele aprendeu, aí chegou o Masterchef, o Guilherme Flazueiro, e agora está deixando a gente bem alimentado. O problema é só o sono mesmo. Quando a gente bate na cama, parece que a cama abraça e não deixa a gente sair. Mas porque aqui a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo com relação ao horário do Brasil, né? A diferença de quatro horas, né, Mauro? Exatamente. A gente dorme no horário do Brasil e acorda no horário do Marrocos, cara. Ele está dormindo quatro horas por dia. Isso tem que contar o frio, né? Que a gente não vai acostumar nunca com o frio, porque o nosso país é tropical e tem um clima aí sempre agradável. Agora, o pessoal está reclamando muito do sol lá no Rio de Janeiro, hein, Mauro? Malandro. Parece que foram dois sóis para cada um. Uma cidade maravilhosa. 58 graus a sensação térmica. E a minha mãe me mandando mensagem. Desse calor para cá, gente. Alô, Dona Legiane. Minha mãe me mandando mensagem. Olha, eu não estou aguentando. Sensação térmica de 60 graus. Que isso? Eu falei, mãe, manda um pouquinho de calor para cá, para o Marrocos. É que a gente manda um pouquinho de frio para aí. Bom, mas o Mauro Santana, ele me acordou com essa informação. O John Textor quer o Everton Cebolinha. Olha, o Textor já quis. O Matheus França, quando assistiu um jogo da base, Flamengo e Botafogo, tentou aí a contratação do João Gomes, teve outro também, né, que o João Gomes também queria. E agora... Você falou do Matheus França. Matheus França, João Gomes. Falou do João Gomes. Agora Everton Cebolinha, mas se eu não me engano, tinha um outro aí. O Pedro. O Pedro, é verdade. Que perguntou ao Landim quanto o Landim queria pelo Pedro. É verdade. Você é o que é ousado, é devido. E queria fazer a ponte, levar o Pedro para a Inglaterra, para o Crystal Palace, né, e se o Pedro não desse certo lá, o Pedro voltaria ao Botafogo. Algo parecido com o João Gomes. Malandragem pouca, malandragem meia, né, compadre. É um pau do balando, ele acha que todo mundo é otário. É. Mas o curioso do texto é que esse interesse pelo Cebolinha foi antes mesmo do Flamengo contratá-lo, junto ao Benfica, né. O Botafogo já queria tentar a contratação do Cebolinha, mas o Flamengo venceu a parada, essa disputa aí, e trouxe o Everton Cebolinha, que ainda não engrenou, né, Mauro Santana, mas eu sempre acredito no potencial do atleta. A gente viu aqui o Cebolinha saindo do Grêmio, voando, inclusive fez excelentes jogos contra o Flamengo, hoje teve a oportunidade de participar de uma pré-temporada, né, com o Vitor Pereira, mas ainda não disse, é o que veio, ainda não engrenou, é um jogador considerado reserva no elenco do Flamengo. Mas que história é essa que o Textor quer e o Everton Cebolinha? E inclusive estaria disposto a desembolsar mais de 80 milhões de reais para ter o jogador. É isso mesmo. Mais ou menos aí, mal comparando, é o que o Flamengo vai ter que pagar ao Benfica, né, o Flamengo está pagando parceladamente ao Benfica. Seria mais ou menos elas por elas, considerando que o jogador poderia estar descontente no Flamengo por estar na condição de reserva, né, o Flamengo descontente porque ele ainda não teria rendido o suficiente para compensar todo o investimento que o Flamengo fez para atirá-lo do Benfica, mas eu consultei pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo que primeiro me disseram o seguinte, nesse momento, chance zero de entrada e saída de jogador. O foco é total no Mundial de Clubes da FIFA. Ponto. Outra coisa, não receberam nenhum contato do Botafogo nem do John Textor neste sentido. Ou seja, não receberam nenhuma proposta. Eu fui mais em fase. Vem cá, e se tiver a proposta? Se chegar essa proposta? Aí, olha, a gente não trabalha com possibilidade. Mas o que eu posso lhe dizer é que o Flamengo não quer vender o Hervetão Cebolinha. O Flamengo não quer abrir mão. Foi um investimento alto, né, Mauro? E outra coisa, o Flamengo está procurando um atacante de canto, sendo contrasenso, o Flamengo se desfazer do Cebolinha, que já está no grupo, já está no elenco, se está procurando um outro jogador. Tudo bem, para o flanco direito, mas aí perde um jogador do flanco esquerdo, mesmo com o retorno do Bruno Henrique, que a gente espera para o mês de maio, mas a gente não sabe em que circunstâncias o Bruno Henrique vai voltar. A gente espera que ele volte sendo o rei da América que a gente conhece. Mas e se não voltar? Então, o Flamengo não pretende abrir mão desse jogador. É verdade. Eu acredito no futebol do Cebolinha, eu acredito na volta por cima do atleta, vai dar tudo certo. E você, torcedor, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente encerrar, eu tenho dois recados. O primeiro, que está rolando a ação com 15 camisas lá no clube do Rafla, e por apenas 49 centavos você pode participar. Sorteio que vai rolar no dia 18 de fevereiro pela Loteria Federal. Então, não perde tempo. Tem uma grande promoção esperando por você lá no Clube do Rafla. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. E o outro recado é que eu estarei com o bonde nervoso, o bonde pesado da Flazoeiro TV a partir de 8 da noite, horário daí, de Brasília. Vamos com tudo. Saudações, rubro-negras. A gente volta a qualquer momento com as últimas do Mengão diretamente do Marrocos. Mundial é aqui. Valeu! Grande abraço! Saudações! Isso aqui é Flamengo.